A economia é a sobrevivência dos municípios. Todos nós sabemos que para fazer a gestão e dar qualidade de vida para as pessoas, nós precisamos ter recursos. Como nós temos uma dificuldade de recursos na área federal e na área estadual, nós temos que fazer com que os municípios se fortaleçam e tenham mais recursos através das suas receitas locais. Os principais desafios da finança municipal de Indiara hoje é você conseguir ter uma receita compatível com as despesas que o município tem. Hoje nós temos a nossa principal receita, o FPM, e os impostos que é o ISSQM das empresas que trabalham, que desenvolvem serviços na cidade. O FPM tem caído o valor desses últimos meses, tem vindo uma quantidade de recursos bastante pequena. Se não fosse as receitas das empresas, do ISSQM, do ICMS, com certeza a cidade de Indiara hoje não teria, não seria viável uma... Vamos dizer, não teria como a gente poder pagar as despesas da cidade. A nossa cidade tem investido em infraestrutura, em melhorias para a cidade em termos de recapeamento de asfalto, arborização, o lago que está sendo reformulado, isso tudo com recurso próprio. Mas esses recursos estão vindo do ICMS, do ISSQM. O FPM mesmo, ele vem, está vindo uma quantidade bem pouca, que não está dando para suprir as nossas necessidades.